Com o avanço das fake news, nada mais confiável do que um jornal, certo? E tem sido assim há muitos e muitos anos. Aqui na Inglaterra, o The Times, um dos principais jornais do país, foi criado em 1785 e desde então tem noticiado tudo o que acontece de importante, não só que na Inglaterra, como também no mundo. E agora aquilo que ficava restrito às páginas dos jornais virou um livro, Grandes Eventos, uma coletânea com mais de 150 reportagens de eventos que marcaram a história do mundo. A primeira matéria que eles mostram no livro é sobre a queda da Bastilha em 1789. E aí é um passeio pela história, vai desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fatos importantes também para a história da Inglaterra, como a coroação da Rainha Vitória, tem também a inauguração do metrô, a primeira vez que as mulheres votaram. Também mostra no livro notícias de quando pessoas famosas morreram, John Lennon, Marilyn Monroe ou Elvis Presley. Tem uma notícia interessante, na verdade não é uma notícia, é uma crítica sobre o filme Star Wars, o crítico não gostou, achou o filme muito ruim e acho que ele estava equivocado porque depois o filme se mostrou um grande sucesso. Tem uma matéria interessante também sobre o naufrágio do Titanic, onde eles colocam como as informações foram chegando na redação às 8h20, às 8h40 e como essas informações foram mudando. Primeiro não tinha nenhum morto, depois esses números foram aumentando, enfim. E aí o livro mostra boa parte da nossa história, dessa história moderna, a queda do muro de Berlim, a posse do Obama, notícias sobre os papas também. E termina com o ano de 2020, com as duas notícias que marcaram, o coronavírus e a morte nos Estados Unidos do George Floyd. Essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Obrigada! Obrigada!